Bom dia galera, aqui é o Danielson de Lima e hoje estou aqui para dar mais um pouco de informação para vocês, essa aqui é a maquininha que eu estou trabalhando mas no momento eu não vou falar de máquina, vou falar de uma particularidade que acontece aqui conosco, todos os operadores de harvester aqui no Canadá, e eu vou estar dando um pouco de informação para vocês sobre as espécies de madeira que tem aqui né, essa árvore que tem aqui está aqui no chão, esse pinho que está aqui esse aqui é um jack pine, certo olha só, ele é um pouco sempre mais torto mesmo e essas galhas aqui, sempre da base do pinho até a copa é uma árvore muito galhuda, então ela é um pouco fácil de identificar por esse aspecto, e outro aspecto que é fácil de identificar pelas folhas o que é que nós fazemos com o jack pine aqui nós fazemos o seguinte o log né, só que aqui é o stud né fazemos o log eu, o stud e a polpa a pilha de polpa esse, o jack pine é a única espécie que nós vamos trabalhar sempre separado o jack pine fora do fur e do spruce nós vamos trabalhar sempre separado entendeu eu estou falando nas espécies de pinho que é para a área de de fazer madeira de casa e tal exportação sempre vamos trabalhar porque ela é uma madeira mais resistente e tem uma finalidade diferente também certo e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui a diferença na folha cortei aqui uns galhos aqui para mostrar para vocês um pouco da diferença essa primeira aqui é o fur olha só deixa eu ver aqui bem detalhado para vocês conseguirem pegar a diferença está vendo é o fur certo essa aqui é o spruce está vendo a diferença é o spruce e essa aqui é o jack pine certo então aqui desde já nós já temos três espécies diferentes de ipin vou mostrar aqui a seleção que eu fiz fiz um stud jack pine a polpa de jack pine aqui eu fiz uma polpa duas stories de polpa de spruce e aqui eu fiz uma pilha de stud que aqui está vendo que ela é um pouco amarelada o spruce você vai ver que o jack pine é mais avermelhada tem uma tonalidade mais avermelhada e o spruce mais amarelado e o fur ele é bem branco assim está vendo a casca ela é mais lisa e mais branca está vendo ó é um pouco de difícil de identificar logo no início mas com o tempo vocês vão pegando bastante a diferença aí tá aqui ó eu fiz uma pilha de polpa que é 100% quase 100% não tem aqui um fur essa tora aqui essa aqui é um fur a maioria é o spruce tá vendo essa madeira branquinha ali ó tá vendo separada é bem dá pra identificar é um é um fur também e aqui a pilha de stand que eu fiz de spruce certo ó vou mostrar pra vocês que vocês vão ver automaticamente a diferença de um fur pra um spruce vou chegar aqui ó ó viu ali é essa madeira aqui ó essa aqui é um fur aquela lá é um fur tá vendo a diferença ó você nota logo a diferença tá vendo ela é mais lisa essa aqui ó umas casquinhas bem pequenininha e ela é mais clarinha o fur e os purs é mais amarelado e o jack pine é um pouco a tonalidade puxando ali um pouco pro vermelho não chega a ser vermelho não mas vocês notam que tem uma tonalidade mais avermelhada certo então fica aqui galera esse vídeo espero ter ajudado vocês a identificar um pouco das árvores dos pinhos dos tipos de pinho das espécies quando você chegar aqui no Canadá vocês podem trabalhar com mais facilidade lembrando aqui que foi uma ideia de Rafael e do Lucas que chegaram recentemente aqui no Canadá e me deu essa ideia aí cara me ajudou a trazer conteúdo pra vocês desde já Rafael e Lucas muito obrigado aí por essa ajuda pra poder tá passando esses vídeos pra galera valeu um abraço espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que eu vou tá mostrando outras eu peço pra vocês valeu tchau